Eu penso em comida o tempo todo, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Você aguentaria comer duas caixas de pizza sozinho? Ou quem sabe um baita bolo coberto de chantilly logo no café da manhã? Não sei você, mas para os participantes de quilos mortais isso é fichinha. E é por isso que no vídeo de hoje te convido para mais um vídeo da nossa série das refeições mais absurdas do programa. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber mais, deixe um eu quero aqui nos comentários. Aproveita e já capricha com o seu gostei e se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então é isso, sem mais enrolação, se embora para o vídeo. Logo no início do programa, quando a mãe de Sarah estava na cozinha preparando a refeição, já deu para perceber que a jovem tinha um apetite da Cris de Leão. Ela encheu o prato com alguns ovos mexidos, seis pedaços de rolinho de carne e três steaks de frango e pelo menos três torradas. E a mãe dela contou que se ela não colocar a quantidade que a Sarah quer, a jovem fica pedindo mais sem parar. Mais tarde, a mãe trouxe outra refeição para ela. Mas ninguém tentou impedir Sarah de comer, porque além dela fazer um baita escândalo, isso só aumentava ainda mais a fome dela. E depois dessa última refeição, a mãe ainda trouxe um pacote de salgadinhos que a Sarah detonou com molho, sem dó e nem piedade. Já na viagem até a clínica de Dr. Naum, Sarah chocou os espectadores mais uma vez. Tudo porque ela se sentiu no direito de mandar ver numa última refeição junk food. Ela encarou um cheeseburger gigante com batatas fritas e refrigerante. E adivinhe, ela devorou tudo. Então, agora é a vez de Lee e Rina, um casal que se ajudava bastante, mas que tinha uma relação conturbada com a comida e sofriam juntos com a obesidade mórbida. Só que Lee estava numa situação ainda pior, enquanto Rina foi piorando com o passar do tempo. No começo do episódio, foi visto que a irmã de Lee era responsável por preparar a maioria das refeições para o casal. E meu amigo, ela não economizou nada na hora de fazer o café da manhã, hein? Pra se ter uma ideia, foram vários ovos mexidos, oito pães caseiros, bacon e muito, mas muito molho branco. E ainda por cima, colocou tudo em dois pratos enormes. Nem preciso dizer que Lee e Rina limparam tudo, né? Enfim, depois foi a vez de Rina cozinhar. Ela seguiu a linha do casal e fez uma refeição completa. Só que o problema não era o que eles comiam, mas sim a quantidade. Ela deu o prato pra Lee e acredite se quiserem, ele limpou o prato pela segunda vez no programa. Mas é claro, nem só de comidinha saudável vive o homem, né? Então, num belo dia, Lee resolveu mandar ver num fast food e pediu um monte de coisa. Dentre elas foram três sandubos de frango, um lanche com bacon, maionese e molho defumado. E ainda uma porção de palitos de queijo fritos. Então, ele estacionou o carro e os dois, sem perder tempo, acabaram com tudo. Vamos parar pra comer alguma coisa? Eu tô morrendo de fome. Eu quero três sanduíches de frango, um meru com bacon, só que eu quero maionese e molho defumado nele. E também eu quero uma porção de palitos de queijo frito. A pessoa que mais cuidava de Lupe e levava comida pra ela era o seu companheiro Gilbert. E podemos notar isso logo no início do episódio, quando ele a ajudou com algumas tarefas simples. Logo depois que a paciente acordou, ele foi comprar alguns dos famosos donuts para a esposa. O homem voltou pra casa com uma caixa cheia dos donuts e deu para a mulher. Na caixa tinha pelo menos uns 10 e dos grandes. Ela comeu apenas alguns no início, mas, quando terminou, pediu para que seu marido levasse o resto dos donuts até ela. O mais bizarro foi saber que enquanto ela devorava aqueles deliciosos donuts gigantes, a mulher disse que tomaria insulina logo depois. Ou seja, mesmo com problemas relacionados a diabetes, Lupe devorou essas verdadeiras bombas de açúcar sem nenhum medo. A paciente era extremamente insegura em relação ao seu peso. Tanto é que ela conheceu seu marido pela internet em uma sala de bate-papo e ocultou a sua aparência durante meses. Só revelou seu rosto quando ele já estava apaixonado por ela. Algumas vezes, Gilbert se negava a dar comida para Lupe. No entanto, ela chamava outra pessoa para substituí-lo, dentre elas a sua sobrinha. Até que, em um determinado momento, a paciente a chamou e pediu para que ela comprasse dois nachos com salada, dois burritos grandes e, para completar, um taco de carne sem alface. Em seguida, Lupe deu dinheiro para a sobrinha, que momentos mais tarde, voltou com todos os pedidos da tia. Lupe acabou devorando tudo, começando pelos nachos. E até admitiu que, em algumas vezes, ela pede comida a mais e esconde em sua bolsa para comer mais tarde. E foi exatamente o que ela fez com o taco que pediu. Em sua viagem até o consultório do médico em Houston, Lupe continuou mandando ver na comida. Na primeira parada, ela pediu um burrito e um combo com um sanduíche e comeu tudo sem deixar sobrar nada. Na segunda parada, não foi diferente. Eles compraram mais fast food, mas não deu para saber exatamente o que eles pediram. É inacreditável, mas as bizarrices de Lupe não pararam por aí. A paciente disse que estava apertada, mas não queria sair do carro. Então, ela acabou urinando ali mesmo. Agora imagine só o cheiro que estava dentro do veículo. Enfim, logo em seguida, eles fazem outra parada para comprar mais comida. Dessa vez, não era possível ver ao certo o que eles pediram. Entretanto, mais uma vez, a paciente estava comendo fast food. Já era a noite, quando eles pararam em um hotel para descansar. A luta naquele momento foi para tirar a paciente do carro por causa do seu peso. No dia seguinte, antes de pegarem a estrada de novo, ela comeu pelo menos dois sanduíches de café da manhã. Um deles com salsicha e, claro, mais um copão de refrigerante. Parece que a Lupe quis aproveitar seus últimos momentos antes de se encontrar com o Dr. Knopf e assim comer uma ou mais duas porções absurdas de comida. Assim que a esposa de Chad fez aquela limpeza marota nele, o cara já acordou com uma fome de leão e já mandou logo duas caixas de pizzas para o café da manhã. É isso mesmo, duas caixas. O entregador chegou e o Chad saiu correndo para pegar as pizzas e já foi logo sentando no sofá para começar a atacar. E nem adianta pensar que ele ia dividir a pizza com a companheira não, ainda mais porque ela nem deu as caras na sala. O Chad mandou ver na primeira a caixa e depois foi para a segunda como se tivesse acabado de começar. Não sobrou nem uma fatia para contar a história. Mais tarde, ele saiu de carro e pediu dois cheeseburgues e duas batatas fritas. O cara falou que come sem vontade mesmo, só pelo costume, e já aproveitou para devorar tudo enquanto dirigia. O mais impressionante é que Chad tem uma capacidade incrível de guardar comida na barriga. Ele comeu duas pizzas de manhã e ainda sobrou espaço para mais. Já em seu almoço, ele recebeu um prato cheio de frango e batata frita, acompanhado de um pote de molho e devorou tudo. Tinha pelo menos uns sete pedaços de frango gigante e ainda tomou uma latinha de refrigerante. E não é que depois de tudo isso ele ainda conseguiu espaço para a sobremesa? No dia seguinte, o cara já acordou devorando uma caixa inteira de donuts recheados. Eram pelo menos doze donuts de diferentes sabores, um mais gostoso que o outro. Assim que se acomodou em sua poltrona confortável, a primeira coisa que a Alicia Kroegan fez foi pegar uma caixa de donuts que estava ao seu lado. Aí não era só alguns donuts, tinha até doze deles com sabores variados. E adivinha só, ela devorou todos eles. A Alicia ficou tão empolgada com a sensação de êxtase que sentiu ao comer os donuts que comparou com uma experiência sexual, podendo ser tão bom quanto ou até melhor. Mas olha só, a compra de comida é a única coisa que fazia a Alicia sair de casa. Foi assim que ela se arrumou e foi ao mercado. As pessoas ficavam olhando para ela e curiosas para ver o que ela iria colocar no carrinho. E adivinha só o que ela colocou lá dentro. Pois é, comida, muita comida e especialmente comida açucarada. E olha que não parou por aí. Depois de sair do mercado, ela ainda pediu mais comida. Que foram duas porções de isca de frango, purê de batata, molho, nove pepinos em conservas fritos e por fim uma porção de jalapeno recheada. E o que ela fez em seguida? Simplesmente começou a devorar a parte da comida que acabou de comprar enquanto dirigiu seu carro. Quando chegou em casa, ela terminou de comer tudo. Essa é mais uma história que mostra como a comida pode se tornar uma verdadeira prisão. Brittany Fulfer já começa o seu dia com um baita pedaço de bolo com cobertura de chantilly e um copo de leite. Você pode até pensar, quem aguentaria comer mais depois disso, né? Pois bem, Brittany era uma que não tinha limites. Pouco tempo depois, seu marido aparece com um pote de sorvete, mais um bolo e um pacote de biscoitos. O mais impressionante é que não muito tempo depois, seu marido fez um pedido exagerado de cinco ou seis caixas de comida, que varia entre asinhas de frango, pizza e o pão recheado. Parece que ele falou sério quando disse que Brittany come uma quantidade de comida suficiente para quatro pessoas. Afinal, ela acabou devorando a caixa de asinhas de frango e depois o restante da comida aos poucos. O marido também estava atacando a pizza, mas não tanto quanto a Brittany. E olha que a pizza era uma daquelas tamanho família, com pelo menos uns dez pedaços no mínimo. Enfim, depois de toda essa orgia gastronômica, Brittany chocou mais uma vez. Tudo porque ela disse que se sentia a pessoa mais nojenta do mundo e que por isso precisava comer mais para voltar ao normal. Então ela sentou na mesa e foi atacar uns bolinhos enquanto tomava um copão de Coca-Cola. Depois disso, Brittany e o marido foram deitar e se despediram. Mas antes de dormir, ela ainda deu uma beliscada em alguns biscoitos que estavam ao lado da cama. O marido de Brittany admitiu que era o facilitador. E isso ficou bem claro mesmo, ainda mais depois de saber que a paciente era quem controlava a maior parte das compras da casa. Sendo ela vítima da obesidade mórbida e refém da comida, estava na cara que ela não iria economizar nas compras. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Gostaria de mais vídeos assim ou quero outros temas? Deixe aqui embaixo a sua opinião. Se você gostou e chegou até aqui, deixe um eu fiquei nos comentários, para que eu possa te agradecer depois, combinado? Além disso, aqui do lado eu coloquei mais dois vídeos dessa série de refeições absurdas para você conferir. Vai lá e dá uma olhada. Então é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.